agora sim treino de tríceps vai pegar a galera vou treinar rápido tem que fazer o almoço ainda eu vou fazer eu ia fazer no fogão a lenha mas acho que melhor não fazendo fogão mesmo ter fogão a gás vou juntar aí compartilha aí ah eu tava falando que eu ia no pesqueiro talvez eu vá no pesqueiro e busque local para pescar e filmar vou levar duas eu tenho uma bateria extra aí eu vou levar uma bateria extra e vou sair pescando por aqui né eu vou no laguinho no peixinho lá no pesqueiro e tem uns tipo uns córregos assim que eu também vou tentar então vou colher várias minhocas e já vou direto para o pesqueiro eu faço vídeo de pesca e já vou tomar cara aqui já tem que pescar sem fazer nada então já tá meio tô esperando também o caseiro tosar o roçar o laguinho para poder chegar lá no laguinho aí no laguinho dá para pescar eu fiz um aqui mas esse aqui é é as carpas mesmo né as carpas é ornamental não tem muita graça assim mas as tilápia lá os lambari tem mais graça ali lá em cima precisa ver qual o tamanho deles como é que está um ano já sentar aqui sem vinho e depois eu vou tirar para a cidade para o pesqueiro rapaz com o pesqueiro e aí Obrigado. 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 Obrigado.